Diversas novidades e mecânicas novas que estão a caminho, como um efeito de luz de borda para operadores, retrabalho nas granadas de flash, entre outros diversos que vão dar o que falar. Pra vocês terem uma noção, já temos até o nome da próxima temporada, pessoal. Então fica com a gente que o vídeo de hoje está repleto de novidades pro futuro do Seed e também alguns vazamentos pra próxima temporada. Vambora! E aí, pessoal? Eu sou o Henrique, esse aqui é o meu canal. Venho mais uma vez trazer um vídeo sobre notícias que envolvam Rainbow Six Seed. Recentemente, a Ubisoft divulgou um patch onde eles comentaram a respeito de mudanças que já trouxeram pro Seed e mudanças que ainda vão vir pro game. E dentre todas essas mudanças, temos diversos tópicos bem interessantes pra falar no vídeo de hoje. E antes de falarmos desse patch notes, já possuímos informações a respeito da próxima temporada, que vai se chamar Crystal Guard, defesa de cristal em português, segundo o Benjamin Strike, que é um dos grandes leakers da comunidade. Segundo ele, o próximo operador será um defensor ou defensora também, o que é um pouquinho estranho porque o ideal seria a alternância entre um defensor e um atacante. Por que será que existe uma suposta mudança de última hora? A gente vai ter que descobrir isso mais pra frente, pessoal. Agora falando de mudanças quase que confirmadas pra próxima temporada, a primeira delas é um retrabalho nas granadas de flash que teremos muito provavelmente na próxima season. Eles disseram que o intuito dessa mudança é deixar a detecção do flash mais confiável e dar aos jogadores mais confiança nesse tipo de utilidade, melhorando a sua consistência. A solução que estão trabalhando é de simular a luz refletindo em objetos no ambiente onde a granada foi usada. E eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vamos ter de esperar pra ver como é que está. Eles garantiram que essa mecânica está trazendo bastante resultados e que mal podem esperar pra gente testar ela. Eu só espero que seja algo realmente consistente e que não fique trazendo problemas de balanceamento, porque problemas de balanceamento é o que mais a gente tem dentro desse jogo, então eu espero que seja algo bom. A segunda novidade é que estão testando um efeito de iluminação de borda para os operadores dentro do mapa. E isso tem sido trabalhado por causa de skins e headgears que acabam camuflando os operadores. Por exemplo, recentemente tivemos mudanças na iluminação do mapa mansão, porque se você usasse um certo tipo de skin, não só naquele mapa, mas em outros mapas, ficava um pouquinho difícil de enxergar os operadores. E agora com essa coleção da North Star, esse tópico voltou com força para o jogo. Inclusive caras como Pengo comentaram a respeito desse assunto. E como a Ubisoft se pronunciou através desse patch, eles disseram que estão testando e estão felizes com os resultados até o momento. E pelo que parece, esse efeito está coeso com o estilo do jogo e todas as skins e cosméticos que existem dentro do SEED também. Assim como no caso das flashes, essa também é uma mudança que deve dar as caras lá pra próxima temporada, que a gente até o momento conhece como Crystal Guard. E agora falando de mudanças que não estão datadas pra próxima temporada, vamos começar com a questão do roubou a minha kill dentro do jogo. Finalmente a Ubisoft se pronunciou a respeito, entendendo que o jogador que derrubou o operador inimigo é que deveria ser creditado com a kill caso outro operador eliminasse esse operador derrubado. Segundo as palavras da Ubisoft, isso não só reduziria a frustração de alguns jogadores, como também reduziria a toxicidade nas partidas. E é rapaziada, a Ubisoft vem vendo os meus vídeos, tem dado uma olhadinha aqui no canal, porque quem se lembra que a gente trouxe um vídeo justamente sobre esse tópico um tempo atrás. Brincadeiras à parte, eu realmente espero que isso se torne realidade no Rainbow Six o quanto antes, porque sinceramente, eu tô cansado desse negócio de roubou a minha kill, ô coisinha chata do caramba. Outro item dessa lista é a questão das skins serem resetadas. Eles disseram que esse não era um problema exclusivo de eventos, e que sim, estava acontecendo com alguns jogadores fora de eventos, e era um problema um pouco mais predominante de alguns jogadores específicos, tá pessoal? Inclusive isso aconteceu comigo também. Ubisoft se pronunciou, dizendo que eles estão investigando para resolverem esse problema, e eu espero sinceramente que isso venha ser solucionado o mais rápido possível, porque é muito, muito chato, pessoal. E olha o problemão, a gente achava que era só durante eventos, infelizmente tem acontecido também fora de eventos, algumas pessoas também disseram para mim que tiveram suas skins resetadas do nada, com Fuse, por exemplo, no meu caso aconteceu com Fuse, então sim, eu espero que isso seja resolvido o quanto antes, tá? Mas lembrando que isso aqui não tem data, eles ainda estão investigando para começarem a trabalhar. Uma outra mudança que deve vir para o futuro, é a remoção de dano de fogo amigo quando jogamos um gadget em um operador aliado. Atualmente se jogarmos em um aliado, uma Gulmine do Legion, Peste do Moses, entre outros tipos de gadgets, o operador receberá um pequeno dano na hora do impacto, e é exatamente isso que Ubisoft considera mudar. Caso eles façam essa mudança, qualquer tipo de gadget dessa natureza não causaria mais nenhum dano ao ser tacado em um operador aliado. Mas a mesma regra não se aplica a gadgets que resultam em explosões, como granadas de fragmentações e cargas da Ash. Então supondo que você jogue uma carga da Ash em um operador, na hora que a carga atingir um operador aliado, não causará dano, mas essa mesma carga irá cair no chão e em seguida explodir, e nessa explosão teremos o dano sendo creditado normalmente. E quanto a granada de impacto, bem, na hora do impacto essas granadas explodem, então as granadas de impacto também não entram nessa regra. Tranquilo? Qualquer dúvida pessoal, mandem nos comentários, que eu vou responder com vocês com mais calma. Beleza? Falando agora de qualidade de vida e o comportamento de jogadores, a respeito da toxicidade e a vida do game, eles comentaram a respeito de data bans automatizados. Eles disseram que automatizaram o serviço de novas detecções de cheats baseado em estatísticas dos trapaceiros, tá pessoal? Como eles testaram e validaram a precisão desse serviço, eles anunciaram que automatizaram esse serviço e que as sanções contra os trapaceiros devem ser tomadas mais rápidas e assim reduzindo o impacto na nossa comunidade por causa desses caras usando cheats a torto e a direito. Também ressaltaram que automatizando esse processo também os ajudam a trabalhar em paralelo em colaboração com o Battle Eye. Agora sobre algo bem interessante pessoal, vamos falar das sanções preventivas. Sanções preventivas são um dos primeiros aspectos do sistema de reputação que ainda está sendo trabalhado por parte da Ubisoft. Eles comentaram que no futuro poderão agir de forma preventiva com sanções a partir de detecção de padrões de comportamento ruins de jogadores. Eles também disseram que esse sistema a priori vai girar em torno do Fogo Amigo Reverso. Então isso pode ali meio que indicar pra gente nas entrelinhas que jogadores tóxicos dentro do game terão uma penalidade que os deixarão com o Fogo Amigo Reverso ativado por mais tempo. Quem sabe até dias pessoal. Claro que isso aqui é uma especulação, mas é o que dá a entender. Eles comentaram também que estão trabalhando pra expandir essa penalização preventiva pra outras áreas também pessoal. Vamos ter de esperar pra gente ter mais informação a respeito desse sistema, mas é o que a gente já pode especular até o momento. Tranquilo? Falando sobre o abandono de partidas, a Ubisoft comentou que aumentaram as penalidades referentes ao abandono de partidas pessoal. Inclusive é algo que já está dentro da North Star, então evite ficar abandonando as partidas porque isso pode acabar te prejudicando também pro futuro no sistema de reputação. Beleza? Em suma pessoal, a Ubisoft também destacou pontos como rollback de MMR, DDoS nos consoles, mouse e teclado nos consoles, stream sniping entre outros. Mas basicamente todos esses tópicos eles não detalharam muito, mas quem sabe podemos ver alguma mudança chegando ou alguma novidade a respeito no futuro, tá pessoal? E bem pessoal, essas são algumas informações da próxima temporada e pro futuro do Rainbow Six. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, dá um like aí pra ajudar o canal no algoritmo do YouTube, também comenta aí embaixo pra gente poder interagir, e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam conhecer o canal. Se você ainda não estiver inscrito aqui, se inscreve aí e aperta o sininho pra você não perder os próximos vídeos, e desde já, obrigado a todos que ficaram até aqui porque vocês são fera rapaziada. E é pessoal, eu desejo tudo de bom pra vocês, quanto menos imposto possível. Tchau, tchau.